Bom dia pessoal que assiste o canal Jean Viajante Tabuleiro do Norte Estamos aqui na fazenda de Juniviana No sítio Cajazeiras, município de Iracema No novo vídeo, no novo momento Mostrando a humildade, um pouco da humildade do cantor Na sua simples casinha de type que ele mandou construir na fazenda Defendendo, valorizando suas origens Vocês acessem nosso canal Jean Viajante Tabuleiro do Norte Dá um like aí para nos ajudar Vocês vão seguir novos vídeos, novos momentos maravilhosos com a gente Se Deus quiser Obrigado